Natal do nosso amor, de Natan Coutinho Natal do nosso amor, há um ano neste dia eu te falei pela primeira vez Flor de volúpia e de melancolia, eu esqueci ao ver-te a minha timidez Tive poemas no olhar e carícias na voz para dizer como te achava bela E as estrelas lá longe espiavam para nós, enlevados, sozinhos na janela Eu falei de nós dois, fremindo de ternura, e embaladoramente tu me ouviste Foi assim que nasceu essa aventura, que me tornou tão triste Desde esse dia eu só te olhei, querida, como uma bênção de felicidade Pensei que viesces para minha vida, ser um poema de sol, de amor, de mocidade De tudo isso hoje nada resta, nada, em ti, em mim, já não existe o amor O amor, o nosso amor, eu penso para cada minuto de prazer, um século de dor Morreu o nosso amor, o nosso amor morreu, como é triste essa frase Eu lembro tudo, tudo, e com saudade quase do mal que ele me fez, da dor que ele me deu Um dia que precinto muito perto, o nosso amor recordará a sentida E as de ficar pensando, o olhar aberto para a desolação da tua vida Os meus beijos sutis, tu então as de vê-los, desfolhando o teu corpo em lângue dos desfolhos Sentirás minhas mãos desmanchar teus cabelos, sentirás meu olhar afagando os teus olhos As de sentir, talvez, tremendo de emoção, a alma angustiada e louca A minha mão buscando a tua mão e o meu beijo buscando a tua boca Ouvirás minha voz cantando na tua alma os versos mais bonitos que eu te fiz E numa tarde de silêncio e calma, as de chorar, lembrando um tempo mais feliz Eu também sentirei tuas mãos de princesa, aflorando ao meu rosto em tímidas carícias E de lembrar então, com remorso e tristeza, o tempo que se foi de angústias e delícias O teu corpo de lírio, os teus olhos de amêndoa, a tua sombra irreal que sobre mim baixou Eu ficarei eternamente vendo-a, vendo-a, ah, não se esquece nunca a mulher que se amou O tempo não fará com que se apague a esmo toda a emoção que nosso amor nos deu As de guardar em ti o melhor de mim mesmo e o melhor de ti mesma, a de ser sempre meu Pobres versos de amor, versos que eu fiz pensando em teu pequeno vulto encantador Versos que eu fiz chorando, recordando o tristônio natal do meu maior amor